Olá, sejam bem-vindos! Pra quem tava sentindo falta, hoje eu vou fazer um react ao rap dos 7 minutos, que é um rap do Takemichi. O nome do rap é Lágrimas e Sangue, e só pelo título já dá pra perceber que tem tudo a ver com ele. Mas enfim, bora curtir esses sons juntos. Mas antes disso, por favor, me ajude a fortalecer o canal, deixando o like no vídeo, se inscrevendo se você gostar e ativando o sininho pra receber notificações e ficar sempre por dentro, ok? Vamos lá! Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É, pois é! Link na descrição! Porque eu sabia não! Só tenho 26 E a minha vida já deu errado Fui eu que fudi com tudo Eu sou um fracassado Tô acostumada a se pisar E me humilhar Dizendo que eu sinto muito na TV Uma notícia chocante Um carro invade um restaurante Mata várias pessoas no instante O nome de uma das vítimas Eu não acreditei quando eu escutei Rina A única garota que eu amei E foi na linha do trem E me empurraram pra morrer Como acontece eu não sei Quando achei que ia morrer No tempo eu voltei Doze anos no passado Encontrei amigos que há anos não vi A gente queria ser descolado Nossa querendo haja brilha Porque a gente Foi se meter com delinquentes Eu acho que eu posso mudar tudo Será que eu posso mudar tudo? Será que eu posso salvar Rinas? Amado. Amado. Boa. Bastante. Amado. 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 Tempo ativo de passado futuro, salvar todo mundo. Viro ver missão. Segura-me à uma. Sempre que eu volto, tá tudo tão diferente. Uma bosta, né? Foi dançada demais. Não posso mais voltar atrás Acho que eu não sou capaz, mas Não quero ver ninguém morrer, mas Consegui mudar o passado, de volta ao futuro Descubro que agora a Rina sobreviveu E ela me diz que o amor que a gente viveu Ela nunca esqueceu Surge um carro no estacionamento Aqui o porquê é você no volante E acerta um carro com a Rina tem Ela nas ferradas Meu Deus, quanto sangue Tá tudo pegando fogo Não quero te perder de novo Vendo a garota que eu amo queimar Eu prometo que eu vou te salvar O Draken tá no corredor da morte Eu prometo que eu vou te soltar Já me cansei de chorar E pode avisar que eu já sei quem culpar E pode anotar Que só que você vai pagar Boa 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 Lágrimas e sangue Há uma nova gangue em Tóquio Uma guerra vai ser iniciada Será que o Bard é um traidor? É começar a batalha, é Tomã contra Valhalla Os membros da minha gangue caídos no chão Não vou só olhar e chorar dessa vez Prometi chegar no topo da Tomã então Eu vou esmagar você Não vou ouvir gritar Todos aqueles no chão Começo a levantar De ser tão fraco como eu Ainda tem forças pra lutar Vocês não podem parar Mas que não deixe a morte do Bard Ser em vão Ele tirou a própria vida Mas o caso toda tivesse o seu perdão Antes de morrer ele me disse Eu deixo eles nas suas mãos Eu me tornei o capitão da primeira divisão Acabou? Eu não tinha percebido que tinha acabado Mas cara Esse rap ficou muito maneiro Muito perfeito Eu adorei Caraca Os 7 minutos mandou muito bem Nesse rap do Takemichi A começar pelo título né Que é Lágrimas e Sangue Que já tem tudo a ver com ele O rap captou exatamente o Takemichi O rap capt... O rap... Eu achei que esse rap sintetizou muito bem acontecimentos importantes da primeira temporada Envolvendo o Takemichi E também captou muito bem A essência do personagem E esse tom melódico do rap Também combinou muito bem Com o Takemichi E com a história dele E na minha opinião O Talk Revengers É um dos melhores animes Do ano passado 2021 Se por acaso Você está assistindo esse vídeo Ainda não viu Vai lá Dá uma chance E aqui no canal Sempre tem vídeo De Talk Revengers Inclusive vídeo comentando O lançamento do mangá Toda terça-feira Quando eu soube Que os 7 minutos Iam lançar um rap do Takemichi Eu fiquei muito feliz Porque normalmente Tem mais raps Do Mike e do Draken Do que do Takemichi Eu acho que isso é um reflexo Da personalidade do Takemichi Por ser um bebê chorão Um protagonista fraco E isso incomodou muita gente Principalmente no início do anime Inclusive eu vi várias pessoas Dizendo que droparam o anime Por causa do Takemichi Por ele ser fraco E por ele chorar o tempo todo O que é uma pena Porque eu mesma criticava o Takemichi No início do anime Mas eu sempre enxerguei Que ele tinha um potencial De crescimento grande Eu até falei isso Se eu não me engano No meu primeiro vídeo No canal Isso porque eu enxergava Um potencial de crescimento grande E eu já tinha visto isso Em outros animes Como o Einstein Black Clover Que nasceu sem magia O Midoriya Que nasceu sem individualidade Então eram duas protagonistas Que eram fracos Mas tinham potencial de crescer Então eu pensei na mesma lógica Para o Takemichi E no final das contas Hoje em dia Ele é um dos personagens Que eu mais gosto E para quem só assistiu o anime Não leu o mangá Lembrando que a segunda temporada Já foi confirmada Para você que só viu o anime Pode esperar Uma evolução maior Do Takemichi No próximo arco Na próxima temporada Mas enfim Eu curti demais Esse rap Do 7 minutos do Takemichi E se eu não me engano Amanhã sai o rap Do Mike Ou do Draken Eu acho que é do Mike Quem sabe De repente eu faço mais um react Se vocês se interessarem Eu espero que você tenha gostado Esse vídeo Se você gostou Por favor Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para sempre ser notificado Dos novos vídeos Eu vou ficando por aqui Até breve